Minha mãe, ela namora uma pessoa por mês, eu juro pra vocês, e são pessoas muito aleatórias, muito aleatórias, é tipo assim, pastor de igreja que tem chulé, o garçom do Habibs, o segurança da farmácia, outro dia eu cheguei em casa, minha mãe me mandou uma foto dela com o cara, e sempre mais novos, tá? Tipo assim, 30 pra baixo, minha mãe tem 50 e poucos, outro dia ela me mandou uma foto dela e um cara, na minha casa, feliz da vida e um prato de repolho, aleatória a foto, ela, o cara, 9 da manhã, pratão de repolho, eu falei, o que é isso? Ela falou, é Camal, o nome do cara, Camal, o cara é turco, ela achou na internet, Obrigado. Obrigado.